Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone-se. Nesse ritmo envolvente Não tô mudado, eu tô um nojo Com ouro e prata no pescoço E a lupa pra desembaçar Você pode esfrutar Se prepara, que eu vou te contar Se prepara, toda pra saber Melhor nunca vai achar o fogo Make up the boss, salve, nove de novembro Parque de Exposições de Anápolis Te prepara To keep you there, I always make you laugh To the fog is where we found the beat in power Mas tá tudo bem quente Tá no meio a caixa de um e cinco dias Ei, eu tô um drago Aquele gosto amargo Se eu te apago